E esse comentário que vem circulando, aonde fala sobre a MC Melody e a Ana Castelli envolvendo o Criança Esperança. Mas eu vou deixar daqui a pouco pra você conferir. Primeiro, vamos assistir o espetáculo que foi a abertura do show de Ana Castelli no Criança Esperança. Que espetáculo, que abertura, hein? Tá de parabéns. Agora eu vou mostrar pra vocês o comentário que vem circulando nas redes sociais falando sobre a MC Melody e a Ana Castelli. E a Melody que deu uma carreira pra Ana Castelli e nem convidada pro Criança Esperança foi. Que mico! E aí, você concorda com esse comentário? Será que realmente a MC Melody fez a fama da Ana Castelli? E o que você achou sobre o João Gomes ter cantado a música com ela no lugar da MC Melody? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.